Estava o tempo a fiar, a fiar, a fiar Suas lindas e voltas a fiar Juntando retalhos a fiar Lentamente Estava o tempo a fiar, a fiar, a fiar Bem lentamente a fiar, a fiar Estava o tempo a fiar, a fiar, a fiar Bem lentamente a fiar, a fiar Estava o tempo a fiar, a fiar, a fiar Suas idas de faltas a fiar Juntando retalhos a fiar Rapidamente! Estava o tempo a fiar, a fiar, a fiar Rapidamente a fiar, a fiar Estava o tempo a fiar, a fiar, a fiar Rapidamente a fiar, a fiar A fiar